Bom dia galera, vou fazer um rostozinho aqui. Mais um rostozinho, fazer um... Que vai ser o nariz, né? Marca do nariz. Aqui a testa. Fiquei emburando a meia... Cheia de nó, pelo jeito. Eu vi que quando eu cortei aqui ela já... Ela deu um... Um nozinho aqui. Já vi que... Vai dar aqui, ó. Mais... Vamos ver o que a gente faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A goiva, vou tirar o excesso. Onde vai ser a cavidade do rosto, e aqui onde vai ser a boca. Tem que deixar um alto relevo, porque os rápidos são maiores do que aqui. 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 Eu vou marcar onde vai ser o bigode. Vou dar uma marcação aqui Com essa goiva aqui Com essa goiva aqui Você vai fazer os fios da barba Com essa sobrancelha Depois você vai tirar aqui Uma vez E aqui você vai tirar Aqui o excesso Da boca aqui Vou deixar como um cavão É aqui Vou tirar só o excesso Vai ser a boca Você pode pegar um pedacinho de madeira E começar a fazer É muito Prazeroso A pessoa fazer Prazeroso E muito bom Não vou pegar um pedacinho de madeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um riscozinho na peste, a peste é franzida, se querem envelhecer você vai fazer assim, risquinho. Um pouquinho, uma errugazinha, pouca. Vou fazer o resto da baba aqui subindo. E é isso aí, galera. Você pega um pedacinho de madeira e começa a esculpir só desse jeito que eu estou fazendo. Aí você vai pegando o treino. Qualquer pedacinho de madeira serve. Entendeu? Deixa eu tentar você fazer alguma coisa. Um rostinho de um santo. Depois eu vou ensinar você a fazer uns olhos. Então aqui é uma escultura rapidinha de fazer. Qualquer pedacinho de madeira você faz umas esculturazinhas. Um rostozinho. Valeu, galera. Deixar o like. Tamo junto.